Música Partiu o terceiro round Mais cinco minutos para conhecermos o vencedor, o classificado, quem fica, quem vai embora No GP dos pesos meio médios, setenta e sete quilos O argentino vai rodando ali, dominando o centro do cage, o Gambolino Bom, chute, pegou, mesmo com a guarda ali, pegou esse chute alto Belíssimo chute alto aí do brasileiro, mostrou que está com a parte de trocação, está treinando também o Muay Thai Medindo ali com a mão direita, para tentar o direto com a esquerda Nessa guarda de canhoto do Gambolino, o argentino vai procurando se defender Esperando o melhor momento para se projetar Trou uma sequência ali, mas foi curta, sem muita força O Gambolino conseguiu levar, mas os dois agora vão para o clinch na grade Quatro minutos Estamos no começo desse terceiro round, luta extremamente equilibrada Saíram os dois ali, se soltaram de novo para o centro do hexágono Olha aí, no contra-ataque, o brasileiro acertou a direita ali no rosto do argentino Ficou a perna direita ali depois De uma projeção meio esquisita ali do argentino, que não pegou Não tinha nem distância para isso, né? Outra sequência ali, outra vez à esquerda, sem muita força do Gambolino É muito difícil, né, Marcelo? Um lutador, ele tem que tentar, né? Eu consegui lutar com um lutador canhoto, que é o caso do Gambolino, né? Então o Gambolino aí vai colocando, ele vai encurtando a distância Ele vai indo para cima do argentino, o argentino ainda não conseguiu encontrar a distância nele Olha lá, passou um cruzado no vazio agora do brasileiro Entrou, entrou um jabzinho ali Bom jab aí, um jabzinho de encontro aí de direita E é ruim, hein? Brasileiro cansado Já a gente vai chegando aí quase na metade do terceiro round A gente vê a visão do árbitro E complica nesse momento, fica bem complicado aí para o brasileiro Porque ele já se mostra bem cansado É uma luta tecnicamente empatada E o argentino por cima da metade Tem três minutos aí para trabalhar No terceiro round é bastante tempo, Marcelo Ficou ruim, ficou ruim realmente para o Gambolino Vamos ver como é que ele vai se comportar, se ele vai conseguir sair É fundamental para ele sair dessa pressão aí E procurar levantar, né? Ele olha para o árbitro Esperando ali, quase que pedindo para o Wagner Mercúrio Separar os dois para levantar, para ficar melhor para o Gambolino Round and pound agora do argentino, mas ficou na defesa do Gambolino outra vez Olha aí, olha o semblante do Gambolino Levanta o quadril ali Está procurando o apoio para o ground and pound Luta bastante amarrada, faltando dois minutos para o final Vale vaga na próxima fase do Grand Prix Meio médio 77 quilos Quem perder está fora Mais uma vez na grávida do brasileiro Não consegue sair, né? Não consegue sair, o argentino não dá espaço, né? Ele vai conseguindo aí matar a posição, ele vai chegando na meia guarda Eu vejo algumas pessoas gritando aqui para o Wagner não colocar em pé, mas ele está certo O argentino está trabalhando, ele não pode colocar esse combate em pé É, faz parte da catimba Faz parte da catimba, diga-se de passagem Não é só no futebol, não Tentar dar aquela pitada, né? Influenciar o Wagner Mercúrio Mas ele está pertinho aí, de olho no combate E mais uma vez, o argentino tem uma vantagem importante nesse momento Faltando um minuto e meio praticamente, um pouco menos Vamos para o fim da luta Gambolino Tentar sair o Gambolino, está difícil para ele, hein? Está complicado, cada vez mais complicado para ele É a quarta luta desta noite Uma super noite de combates aqui no XFC Logo mais Tem Flávio Álvaro E Adson Lira A luta principal do XFC Olha que joelhado, hein? Uma ótima joelhada de encontro da Argentina Mais um bom cruzadinho, né? Na verdade, um gancho, né? Aquele golpe que vem um pouco por baixo É considerado gancho Só lembrando a diferença do gancho Do cruzado Exatamente, o cruzado ele vem por cima O gancho ele vem ali mais ou menos pelo meio E o upper ele vem por baixo Então é basicamente essa a diferença dos golpes Mais uma vez, levou para o chão o argentino Está numa situação dramática O Gambolino brasileiro está completamente estafado Está perdendo a luta Na minha contagem aqui Esse round aí, 20 segundos para acabar Na tela A visão do árbitro A gente consegue ver mais uma vez Essa super inovação da RedeTV A RedeTV é uma especialista em tecnologia No Brasil e no mundo Uma referência E aí, 10 segundos para acabar Marcelo, difícil, viu? Eu não daria essa vitória para o brasileiro, não É, o argentino vai levando a melhor Jogando na casa do adversário Fim de luta Na verdade, 29 a 28 Para o argentino ali Se derem outra decisão para mim Vai ser uma surpresa enorme Não vi outra luta que não seja essa No mínimo, dois rounds a um a favor dele Kevin Medenilla É duro esse argentino, hein? Olha aí